E aí minha gente, bom dia pra todos vocês. Nesse vídeo eu tô aqui ajeitando o meu cove. O cove tava com essa tela aqui, mas ela já tava ficando fraca. Aí os peixes que estavam entrando, estavam pocando. Você pode olhar, já pocou aqui, arrebentou esse daqui. Aqui deu um estico aqui que quase arrebenta. E foi criando buraco por todo canto. Os peixes, aí ontem eu fui pegar, tinha um peixe dentro. Olha, o buraco aqui, né? A tela vai ficando velha, vai ficando ressecada, os peixes conseguem romper. Aí comprei essa tela aqui em Arapiraca. Essa tela verde, ela é mais resistente do que essa preta. Eu estive olhando, a malha dela é mais forte. Ela estica, mas não aparta, não quebra. Aí eu gostei dela, dessa tela. Aí vou fazer esse, tirei o material velho, deixei a armação. Aproveito essa armação de perna. E vou fazer esse cove. Vou fazer em outro modelo. Vou não fazer tanta engaria, tanta boca. Eu vou fazer somente, eu acho que umas duas bocas aqui. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. O fundo, três bocas. E vou fazer uma divisão aqui. Nessa parte daqui pra aqui. Vou passar uma tela aqui. E fazer um funil aqui, entrando pra cá. Que é pra os peixes ficar nessa parte aqui. Eles entram ali e passam pra cá. Fica mais difícil deles voltar. Pra sair pelo... Eles aprendem com o tempo, sair pelo funil. Mas desse jeito, dessa forma, eu já fiz uma vez um cove assim. E gostei, foi muito, não foi, nega? E os peixes ficavam aqui pra cá. Ficava tudo preso aqui. Aí dessa forma, eu acredito que vai dar melhor. Vou costurar, agora eu estou costurando, ó. Com o mesmo material. Porque isso aqui é negócio de fio de internet, resistente. Não se acaba de jeito nenhum. Aí eu vou costurar até aqui. Depois eu vou botar o tampo. E botar o outro tampo aqui. Fazer as entradas deles. Aí de pouco a pouco eu vou mostrando a vocês. O passo a passo desse cove. E mostrar a eficiência dele na lagoa. Pegando os peixes, né? Esse é um tucum, né? Pra ver se nós pegamos um tucum ou um antilápia. É verdade. O que sair é lucro. A gente passar lá no cuscuz. É. Olha só, gente. Como está ficando bonito o bicho aqui, ó. Olha a boca. Está ficando louro. Aqui eu vou só agora. Eu gosto de botar esses pós-cagato assim. Pra já entrar na medida. Pra que já fica certinho, né? É. Ou está emendando esse aqui? É, estou emendando. Com essa outra que sobrou, dá pra fazer até aqui. Agora que esse pedaço aqui será só vai dar pra fazer o fundo. Vai ser a conta mais ou menos. Fazer o fundo. Aí vai ficar faltando dois funil. Eita, e agora? Né? É. Mas eu vi que lá na casa de Rupi sobrou um pedacinho dessa mesma tela. Que ele fez um cove e sobrou um pedacinho. Aí dá pra fazer o funil ali. Esse funil, né? É. Esse ficou maiorzinho. Comprei quatro metros, mas ainda foi pouco. Foi só a conta, né? Só a conta, né? Pra fechar ele todinho. Agora aqui... Pra fazer o funil. Pra fazer o funil. E deu esse aqui, ó. Esse aqui é assim, né, gente. Quando... Deixa eu botar ele aqui na posição certa. Quando eu fizer essa outra parte aqui, que fechar aqui o fundo, aí todo peixe que entrar nesse vagão aqui, que eu vou botar o funil. Botar um aqui, outro ali, outro ali. Três funil. Pra dentro. Os peixes que entrar aqui dentro, a saída que tem é aquela dali, ó. Aí sai, aí fica preso aqui nesse vagão aqui. E aqui vai passar uma tela. Aí fica pertinho da boca, essa tela aqui. O peixe não tem como fazer a manobra pra voltar por aqui. Ele vai ficar aqui dentro, preso. Né? É. Aí eu... Esse tema aqui de fazer cobre foi o que eu mais gostei até hoje, na história dos cobre. Aí tô fazendo isso. Dessa vez agora fazia dessa forma que eu fazia. Antiga, né, vô? É, mais antiga. É. Mas fazia assim e aprovava bem. Aí tô fazendo. Agora eu vou só costurar, regular aqui pra prender logo essas chuvas de uma vez, né? Eu vou botar uma panela. Aí, graças a Deus. Sempre que a gente dá graças a Deus, a chuva é uma bênção pra gente. Pra todo mundo, né? Todo agricultor precisa de chuva, pra dar largura e tudo. Olha aqui mesmo. Tá pronto. Tá pronto. Na medida. Bem feito, bem fazido, né? Maneirinho, bom de lutar. Aí eu fiz somente com uma boca. Tava imaginando de botar três, que nem eu tava falando. Botar uma aqui, outra lá e outra aqui no fundo. Eu vou experimentar assim. Só com uma. Porque muita boca é bom pra entrar, mas também é bom pra sair. É. Né? Aqui o peixe vem aqui, pega essa loca bem grande aqui que eu fiz, ó. Um funil bem grande, passa pra dentro. Aí chega ali na frente, o mesmo funil tá na mesma posição desse aí. Aí, quando ele fica preso aqui nesse meio, ele já procura a saída. A saída que tem em boa é essa daqui, que entra nesse funil grande. Passa aqui, fica preso aqui dentro. Aí fica mais dificuldade dele voltar pra lá. Mesmo que volte alguma, ainda fica só uma bocada e fica a gente sair. E ele aqui, essa tela daqui fica próximo à parede do final do funil. Aí fica com mais dificuldade de o peixe fazer a volta pra entrar, pra sair de volta, né? É. Muito bem, de lá pra cá ele passa e cai aqui dentro. Mas daqui pra lá pra ele voltar, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então nesse pensamento. Não sei se é o pensamento do peixe. Eita, é difícil. É. Aí aqui eu terminei. Aí eu vou experimentar, vou botar dentro d'água. Vou botar dentro da lagoa, né? É. Zé do Balaio me disse que o bom pra pegar caboge, ele bota cupim. Aqueles cupim que cria no pé de manga. Tudo. Ali é? É que tem aquelas formiguinhas. É, eu sei. O Xinde, Zé falou. Ele disse que pega um pedaço daquele cupim, pisa. Aí bota. Mas como a malha é grande, ele passa, né? Ah, é. Aí tem que ser uma cestinha. Aí eu tava pensando de depois eu experimentar, forrar aqui embaixo com tela poeirinha, só o fundo. Aí colocava, por exemplo, eu colocava o cupim, né? É. E ficava lá pra ver se atraiu o peixe. Se também aprova nitilápia, porque nem cabó já aprovou. É. Era bom botar algum alimento aí dentro, não foi de taioba, alguma coisa não dentro. Alguma coisa dentro, é. Depois eu vou botar alguma coisa aqui dentro. Alguma. Pô, fica presa aqui. Não tem quando escapar. Aí só com essa boca. Vou deixar só uma, pode, pra aumentar. É. Mas se ele botar nesse, não foi de taioba dentro, alguma coisa não era pra ver, né? É, o pessoal sempre fala, bota aí uma caixeira. É, mas se ele botar uma caixeira primeiro. Milho. Uma ração, né? É. Batata. É. Mas é bom botar alguma coisa dentro mesmo. É. E essa cor verde aí, eu acho que é a prova de água preta, né? Até lá. É, que parece com lodo, né? Parece com lodo. É, mas é. Na lagoa tem lodo agora, essa partezinha de cá. Vocês já viram, tá verde lá de cá. Tá cheio de lodo, tá na beirada da lagoa. Tá, tudo cheio de lodo. É tudo essa cor. É. O lodo. Mas é mesmo, foi na moda aí. Eu vim pegar o teu violão. Tem que ter a missa, né? Tem a missa, é. É, vamos lá, eu vou também. Faz muito bom. Pois é, minha gente. Agora só falta só inaugurar na lagoa. É. Na mãe lagoa, ver se pega a guantilapa pra gente passar lá no cuscuz. É. Eu vou colocar lá na água. Eu vou colocar assim, desse jeito. Porque também tá com o cheiro da tela nova, ele não vai pegar logo de um dia pra outro. Deixa eu pegar mais o cheiro. Depois eu vou tirar ele e vou botar uns produtos aí. O folhetalba, o cupim mesmo. Eu quero experimentar o cupim, que eu tenho segredo no cupim pra ver. Aí eu vou botar o cupim, eu vou botar uma telazinha embaixo, no fundo. Pronto, é. Né? É. Quando eu arrumar o cupim, que eu não tô nem lembrando ainda que tem. É verdade. Quando eu achar, aí eu boto. Então, isso prometo. Tem um alho no pé de manga, parece. Tinha? É. Pronto, depois eu vou ver se eu acho. Uma folhetalba, pelo menos, né? É, bota. Essa é bem novinha aqui. Bota umas duas, hein? Abaixa a mão, porque quanto mais coisa dentro, mais isso quanto o peixe. É. Ai, meus cabelos machucos. Não vai dar certo. Primeiro pra... Eita, pronto. Agora foi pior. Primeiro pra botar no meio, amor. Bem no meio, assim aí. Se você tivesse botado bem no meio, né? No ferro, não. É isso lá daqui, ó. Fica pra cima. Isso aqui. É? É. Gente, a filha ficou embolando lá. É que esse ferro tá solto. Já não vou arrubar ele aí. Agora que... A boca vai ficar pra cá. Não quero botar a boca pra lá, né? É. Vi ele, o contrário, hein? Já tem loda, ó. Do lado dele. Você quer entrar dentro d'água, gente? Tá em sacrifício. Vai, eu boto. Você vira ele agora, assim, pra lá. Não é? Sim. É pra boca ficar do lado de cá ou do lado de lá, na frente, hein? Oi. A boca é pra ficar pra lá, é? Uma hora pra ter pegado ele, pra ter jogado, amor. É melhor. Pronto, agora vamos só esperar. Agora Deus queira que entre aí um... Pra sair um... Um baita de um peixe. Depois eu olho. Um baita de um peixe grande. Qualquer coisa eu vou experimentar o copinho ainda depois. Outro dia, né? É verdade. Vamos lá. Tá pronto aí, minha gente. O copo pronto e dentro d'água. Agora vamos aguardar pra ver se... Se pega alguma coisa. E aí, meu pessoal. Um bom dia pra todos vocês. Eu vou dar ração aos meus peixe ali. Aí precisei de fazer um remo. Um remozinho simples, mas... Era o que eu tinha aqui pra fazer. Aí eu usei essa tampa. De um balde. Um pedacinho de taba de paleta. Aí fiz esse remozinho. É bom que é maneirinho. Dá pra remar bem a minha jangada. A jangada é maneira. Então vai sim vir, né? É. Aí eu também dei uma organizada na jangada. Botei uns canos. Pra ela ficar mais equilibrada. E... Também botei um... Um vergalhão pra eu... Deslocar ela do canto. Aí eu vou lá mostrar pra vocês como ficou. Bora lá. Vamos ver se lá aqui. Olha, minha planta tem que botar bonita aqui. A planta como tá bonita aqui, ó. Tá, amor. Tá, coisa linda. Eu não sabia que até as abelhas trabalham com essa flor. Tem abelha aí? Tem, ó. Voando. Saiu uma agora linda aqui. Saiu. É, porque toda flor tem mel, eu acho, dentro. Né? Olha que mais bonitinha. A gente tá linda. É. Ó, zoando. Saiu. Aí eu só não já plantei aqui desse lado também com medo do cavalo com medo. Mas tu não come não, né, amor? Essa planta? Acho que não. Depois eu vou encher esse outro lado. É. Já a gente tá plantando na frente da casa, a estrada todinha, né? Como eu plantei? Essa aí em cima. Quando tiver tudo flor. Florito. Vai ficar bonito, viu? Ai. Aí já plantei outro pé aqui, ó. E abaixo eu botar uns mandivras. Né? As mandivrasinhas. Eu plantei um aqui, plantei outro aqui, ó. É. É, é bicha pra pegar. Não sei, dela pra plantar todinha aqui o caminhão, aí eu vou plantar. É, bicha até embaixo. Deixa até embaixo, pega os bolsos, aí que fica bonito, né? Vou passar pelo troço. Olha, tem a perna aqui. Troço linda. Futo. E aí, a ideia que eu fiz aqui. Que antes, pra eu derrocar a jangada, eu tinha que me abaixar e pegar aqui, ó. Por baixo. Por baixo. Da taba, né? Da taba. Aí, minha coluna não é muito bom pra esse negócio. Fiz aquele banquinho ali pra eu me sentar também, que tava uma posição ruim pra mim. Ficou bom? Ficou bacana aquele banquinho ali. Fiz esse banquinho. Botei os canos. Essa estampa aqui, ó. Eu botei, comprei as borrachas. De vedação e bati com graxa pra ela vedar, pra não entrar água nos canos. Aí ficou tudo na medida. Agora, ó, como é prático, pega aqui, ó. Já descolou, né? É verdade. A jangada. Depois de descolada, você vai pisar aqui. Pra dar comida, né? É, vou levar a comida lá pros peixes lá do meu viveiro, lá no meio da lagoa. Eu já tô comendo um baldezinho desse cheio, ó. Mas tem 800 peixes lá. Eu tô botando três vezes por dia. Do água de manhã, meio dia e a tarde. Eles tão devorando tudo. Quando for daqui a 60 dias, eu já quero botar pra vender aqueles peixes. Porque eu já botei com 200 gramas. Eu acredito que com 60 dias, eles já tão pegando quase umas 800 gramas, 700 por aí. Se Deus quiser. É verdade. Eu vou ficar por aqui. Se precisar de mais tempo, a gente deixa pra três meses, né? É. E assim vai. Eu vou ficar por aqui, espera. E a lagoa já encheu bastante, viu? Olha, como ficou bacana aqui, nega. Sentadozinho aqui, ó. Isso. Né? É. Com essa alçazinha pra puxar a jangada quando chegar. Pra tirar, quando for sair. Foi jóia. Foi tudo na medida. E o remo aqui, ó. Ó. Pega mesmo d'água. Pega. Né? É. Ficou bom. E a lagoa tá já esborrando, hein? Não tá? Tá. Tá começando já a mirijar isso. Ai, tá bom. Olha só. Já tô com o telazinha aqui que os peixes não passaram. Arruma. Lúcia. Oi, nega. Oi. Depois vamos olhar o cobre. Bora. Vamos chegar lá, gente. Vai com esse puxo. Ficou bacana, viu, remo? Pega a jangada, ó. É, tá bom. Deixa ela dar em gelo, né? É. E o bom foi os banquinhos aí, viu? Os banquinhos foram na medida. Foi? Com ouro? Sentadinho, né? É. Agora, com essa azeia aqui que eu botei aqui, ó, como fica bom. Você vai pegar aqui, ficar aqui e pronto. Já tá escurado aqui na terra. É o ouro. O Namidino, viu? É o joia. Bem organizado, o quê? Antes. A pessoa vai usando e vai vendo o que tá faltando e vai organizando. Aí já tá no ponto. A jangadazinha pra dar ração, os peixes. Ficou na medida. E agora vamos cuidar na lida, né? Cuidado. E aí, minha gente, um bom dia pra todos vocês. Nesse vídeo, minha gente, eu vou olhar aqui o cobre verde que eu fiz. Aquele tá tudo no vídeo. Mostrei fazendo tudo ele, o esquema, como foi que eu fiz. E hoje, vou olhar. Aí tá novo, porque foi feito agora. Não sei se vai ter peixe. Porque o cobre é bom quando ele pega o cheiro da água mesmo. Quando passa muitos dias. Aí tá com três dias que eu botei. Não sei se já entrou algum. Mas vamos olhar, né? Vamos dar uma olhada pra ver. Ali tá a minha criação ali, ó. Agora tá na medida aqui, os peixes lá. Então, com muito apetite, comendo bem. E eu tô gostando. Botei 800 peixes ali e os bichos tão animados. Se Deus quiser, ali vai dar certo. Não, não tá com nada. E aí, tem não. Tem não. Tá novo ainda. Tá. Tá novo, tá de baqueada. Bote mais pra frente, hein? Aí é fundo, misericórdia. Aí não cobre nenhum. Deixa ele aqui, né? É. Deixa ele passar por cima. Deixa passar mais uns três dias. Pra ver. Se ele não entrar, eu vou botar mais boca, né? É verdade. Olha, gente. Agora a lagô esborrou mesmo. Olha, né? Graças a Deus, meu Deus. Olha, já tá uma bênção aqui. A lagô já tá chorrando por cima. O sangradinho. Já encheu. Isso aí já tá passando talão, tá? Aí aqui já tá descendo aqui pra baixo. Quando aumentar mais um pouquinho aqui, dando mais uma chuvada, vai chegar lá no salgadinho, lá no meu terreno. Não é que ela vai enchendo os açúdos daqui pra lá. Mas tá uma bênção de Deus. Agora vamos olhar ali o cobre. O cobre ver que eu fiz. Aí vamos experimentar. Ver se já vai pegar algum peixe. Toma. Toma. Toma, roda. Eita. Cheguei. Chegou? Chegando. Foi. E eu vou putucar aqui, ver se eu acho. Eu botei ele mais no fundo, foi nega? Foi. É. Agora você putucar aqui, ó, pra baixo do barriado, lembra? Foi mesmo. Foi. Mais pra frente. Sua? Não. Deixa eu pegar logo esse barriado aqui em cima. Não pode deixar ele mais pra lá. Peguei. Pegou? Peguei. Peguei. Mas ele tá fundo, ó. Oi. Tem um negócio satan aí dentro, né? Tem um negócio satan aqui dentro. Nossa, peixe pequeno é peixe grande. E o cobre pode ver se é pra baixo, hein? Legal. Olha. 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 Olha o tamanho das capas. Olha o que cara tem aqui. Eita, meu Deus. Olha o que eu tô com a minha casa. Ah, tem mais. Tem um pouquinho pra ver se não for grandadinho. Tem outra ira. Agora tá um grande então. E agora, vamos soltar, tem duas traíra ai dentro, e agora vai ser porquê quem está soltando aí, para tirar elas, elas passaram para o reservatório, que eu fiz, e aprovou, olha o tucunaré, tem um tucunaré também, mesmo, entrou um tucunaré, duas traíra, tem uma lá também, morreu um carazê boa ali, eu vou soltar elas, tá bonita, tá bonita, eu vou nadar aqui, cadê Rosane, a hora está ali ó, escondido, ali em cima, eu ia sem ver uma do pé de pau aqui, o nego eu vou ver se eu consigo puxar o de lá, para essa vora, puxar os coletes de lá para casa, como é que puxa, é, vamos ver se elas passam para lá né, tem que ser assim mesmo, botar para cá, e esse também botar para cá né, já dá para comer quantos quilos pesa, pesa uns 3 quilos, não pesa né, pesa, de 3 quilos por diante, não pode comer, já está grande né, agora não, é uma bicha dessa, eu só não gosto de comer quando elas estão novinhas, para a gente experimentar, vou deixar uma nessa para nós comer, está grande né, ela já, agora que eu vou ter uma pena, tem uma pena danada, é mas eu, a mamãe fazia umas postas dessa bicha que mais era gostosa, é né, e aí, quem sabe, desce, desceu, grande era, agora o pior é que já machucou, não pode nem soltar, olha, está vendo o bico dela, ela está vermelha, é a cada ali, é a cada ali, ela se soltar, ela vai envolver, eu com medo de soltar essa daqui, é, chega, e agora para apagar, olha, eita, o bichão, as trairinhas, os trairinhas, os trairinhas, cadê a outra? a outra trairinha, parece que ela passou, quando eu vi, ela foi na frente, não foi? tá bom, agora tem que voltar aqui, dali para lá, né, era para ter feito um, uma abertura aqui, olha, para tirar o peixe, e para a gente afundir, né, depois eu vou cortar assim, olha, para começar, nunca comendo, eu fui soltando na água, mas agora eu vou fazer um, soltando, no poço, ainda tem lá nesse outro poço, eu vou fazer um, 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 ajeitado para nós fazer uma receita, negra, com ela, porque ela está meio machucada já para soltar, né, é, e ela está com problema nesse oio também, olha, olha, o bico dela está bem, o oio desse, ela está normal, o outro, está com problema no oio, né, mas está bonita, viu, o bico, essa dá uns dois quilos, aí, minha gente, o vídeo do cove foi esse, cove verde aprovou, né, a gente pegou um tucunaré, duas traíras, e uma caiu ali, foi-se embora, pegou essa traíra e duas capas grandes, aí eu vou levar essa daqui, para minha negra fazer um preparo com ela, fazer uma receita bacana, aí gostei do covezinho, deu primeiro, ficou tudo aqui no repartimento que eu fiz, que eu disse que antigamente eu fazia assim, o cove com um repartimento, que é para o peixe passar daquele para esse, e foi justamente o que aconteceu, estavam tudo desse lado, aí eu vou, no caso, eu vou trazer uma tesoura, vou dar um cortezinho aqui, e um pedacinho de corda para amarrar, porque fica fácil de eu tirar o peixe e encolher os funil de volta, para a posição certa, né, faltou fazer isso aqui, agora é o que eu estou vendo, aí eu vou buscar essa tesoura e vou fazer isso, e esse foi o vídeo, graças a Deus deu tudo certo. Tchau, minha gente, fiquem todos com Deus, um abraço bem carinhoso, para todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. также, tchau, tchau.